Filha, mas é brincadeirinha, seu outro presente está ali, tá? Não, não, o presente de verdade. Não, filho, o presente de verdade. O presente de verdade agora. Eu sou o máximo. Não, o seu presente está ali, vou buscar pra você, falou? Não. Pode ser surpresa que eu vou filmar, isso aí é o presente de verdade, tá? Não, você está até com medo. Não, é presente, eu estava zoando os dois, agora eu ia filmar, vou ter que filmar, isso é o real. Deixa eu ver. Viu? Deve ser um kit, deve ser um kit, eu acho que é um kit. Será que tem um gambá aí dentro? Vamos ver. Vamos ver se tem um gambá aí dentro. Tem um gambá aí dentro, vamos ver, vamos ver se tem um gambá aí. Vai abrir mesmo? Ah, depois do seu namorado novo, você ganhou? É, então, crente. Um, depois do seu namorado novo, você vai ver se tem um gambá aí dentro. Um, depois do seu namorado novo, você vai ver se tem um gambá. Até que enfim, meu presente chegou depois de tanta palhaçada. Hum, hum, hum. Muito bom. O que é? Obrigado, doutor.